Olá, eu sou o Rafael Banna, e se você caiu de paraquedas nesse canal, aqui eu falo sobre arte e audiovisual. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer uma dica bem legal que descobri recentemente, que é sobre lápis coloridos apagáveis. Bem, sabe quando você vê o artista utilizando esses lápis coloridos, vermelho ou azul na hora de fazer algum desenho, algum esboço, até para facilitar a visualização e tudo mais, sobre a proporção, anotar alguma informação sobre a construção que você está fazendo do desenho, do croquet, enfim. Pois é, esses lápis, esse aqui específico da Carandacha é muito bom, mas é muito caro. Esse aqui está por volta de R$20,00 agora nessa data, no ano de 2022. E assim, R$20,00 num lápis, eu acho que é um pouco caro, né? De antemão, vou pedir desculpa pelo barulho aqui da rua. E voltando, você compra, no caso, esse estojinho aqui, esses quatro lápisinhos aqui, por volta de R$100,00, é caro. E aí, tem alguma solução para esse tipo de situação? Tem. Eu descobri esse lápisinho aqui da Léo e Léo. Lápis de cor apagável. Contém 12 unidades. Cara, é muito bom. Além de ter essas cores aqui, né? No caso, vermelho, esse rosinha, roxo, azul, verde. Tem um marrom aqui, um preto. O preço dessa caixa dá por volta de R$12,00. Ou seja, um lápis desse, você dá para comprar mais ou menos uma caixa dessa e meia. Então, assim, se você for ver, a utilização desses lápis de cores, para utilizar no esboço e tudo mais, esses aqui comprem praticamente a mesma proposta desse aqui. Então, vai a dica aí. Vou fazer, vou fazer cola chat aqui das cores do Léo e Léo, só para vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal Esse aqui é mais ou menos o resultado É bem interessante que Ele apaga muito bem Todas as cores A mistura das cores aqui Não chega a ser satisfatória Mas você vê que consegue mesclar De forma bem razoável Mas a proposta não é utilizar Esses lápis aqui No caso como um lápis de cor A proposta é utilizar ele como Esses lápis De Fazer esboço Então assim Bem interessante Preço bastante Acessível E o legal é que Vem com a borrachinha Para pagar Coisa que esse aqui não vem Então É A Minha opinião quanto a isso Quanto a Utilização desse lápis de cor Eu acho bem interessante Vale super a pena Ele cumpre o papel Para ser lápis de esboço Para ser utilizado como esboço Apaga muito bem por sinal E o mais legal de tudo É o preço Que está por volta De onze Doze reais Uma caixinha Com doze unidades Então é isso aí Espero que tenha gostado Da dica E é só Tchau E aí Tchau E aí